Música Fala galera, beleza? Já tá vendo, tá vendo? Ah, era de um vídeo comentado pra vocês Hoje eu estou atrasando mais uma partidinha aqui, oficial do MC A gente jogando competitivo pela ESL, um dos campeonatos atuais mais importantes de Battlefield 4 Eu acredito na verdade que esse seja atualmente o campeonato mais importante de Battlefield 4 Só que ele não é de 10x10, ele é de 8x8, galera, isso mesmo 8x8, foi uma partidinha bem bacana aí que a gente jogou Tiveram, iam ser 3 mapas no caso aí, a gente tem na ESL funciona assim, né? A gente joga 3 mapas, vamos supor, joga o primeiro mapa, um clã ganha Joga o segundo mapa, se o outro clã ganhar, vai pro terceiro mapa desempate Mas se um clã ganhar os dois, só joga esses dois e não precisa desempate, né? Então a gente só jogou 2 mapas, que foi Downbreaker e Lankandan, como vocês estão vendo agora aí Downbreaker a gente ganhou e esse aí foi o segundo mapa, Lankandan Eu não vou dar spoiler desse mapa, né? Downbreaker eu não vou trazer porque eu não tive como gravar a partida de Downbreaker Embora ela tenha sido bem bacana também, essa aí foi mais disputada e eu gravei Foi um partidão mesmo, o clã que a gente jogou foi o Cosa Nostra, né? A gente jogou contra o Cosa Nostra Eu não vou dar spoiler de quem ganhou, quem perdeu, assistam o vídeo e confiram por vocês mesmo aí, beleza, galera? Também gravei o segundo round e não se preocupem que eu ainda vou trazer o segundo round Ainda hoje, vocês podem ver que esse vídeo tá saindo meio-dia Então o segundo round sai às 18 horas aí pra vocês, beleza, galera? E a L funciona da seguinte maneira, perdeu, tá fora Então eu não vou falar se a gente ganhou ou perdeu Então vocês não sabem se semana que vem vai ter outra partida ou não, né? Vocês não vão ter como saber aí se a gente continua no campeonato ou não Só se vocês assistirem esse vídeo até o final e verem aí quem ganhou a partida Porque infelizmente se a gente perder, a gente tá fora Então é isso, se vocês curtiram esse vídeo, não esqueçam de deixar aquele like, comentário favorito O que vocês quiserem fazer pra dar aquela força, já vai estar ajudando muito mesmo, beleza, galera? Acessem os links na descrição, estúdio PC, melhor preço, melhor atendimento tá aí na descrição aí Os caras são pica mesmo, tá aí o canal deles e o site deles Dá uma conferida lá no site deles, lá nos preços deles que vale muito a pena, beleza, galera? Então, fiquem com o vídeo A PC tá down Eu também, eu tinha muita infatria Eu vi, eu vi Vou segurar a porta, Hirius A escada Segura, segura, galera, segura Depois de limpa, calma, calma, Hirius Não troca tiro agora não, vamos segurar Segura, segura Repare aí, desce Repare aí, desce Vai Poxa, aqui o cara cai da parede Espaula lá na Chary, cara Calma, Chary não, esquece Chary Boa Tá virando, segura E aí tem muito cara embaixo Pô, eu em Peral, tá assim A gente tá voltando pra eles Ele só tem um, velho Embaixo é o de vocês em Peral Caralho Peguei, peguei Não, é embaixo, é embaixo, é embaixo Peral E aí E achei Matou a Rios? Não, não, não Meu Deus Não dei qual Rimp, vou nascer contigo e você me deixa na antiale, beleza? Continua fazendo esse peso na Alpha aí Não deixa os cara subir no telhado O L deles? Peguei dois Tem mais um Tem um cara aqui comigo, ó Ah, não vi ele Eu vou morrer Tô, tô Muito tarde Vocês estão quebrando a cabeça na Alpha Que que eu to falando pra vocês? Meu Deus, tomei um tiro animado Eu morri pro gorbinho aí No meu corpo, no telhado O cara precisou me matar Sai daqui já Tem isso Pega o barco Repara o Thunder aí, velho Tá virando Bravo, bravo, bravo Ó o bravo Tá virando Tá virando Nossa, vai Cinco começa a ver, velho Tá Defendeu dois Nossa Senhora Tô acertando Tô dando dano no Helio Tô dando dano no Helio Peguei um Alpha Repare, repare, repare Repare Eu tô reparando Tem dois E o cima desse cara Peguei os dois Não tá virando ainda Tem que nascer na Brawl Gente Morri Dá uma Alpha, caralho Cara Você não tem noção da complicação que dá Vou nascer no carrinho Vou nascer no carrinho Vai lá mano Que isso cara É, agora é hit kill Eu tô na Brawl Tô aqui também agora Abre 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 O Bravo Acho que é nosso Ó L1 L1 Calma Chegou um carrinho aqui ó Vai subir 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 ó Pode Baze Rape não Iris Pode sim, pode Baze Rape sim Pode velho Pode Ah, melhor Se você morreu aí Vamo nascer Vamo nascer Ataquei de objetivo Ataquei de objetivo Ataquei de objetivo Aí Charly aí galera Mais um Charly Mais um Charly Tá cheio Charly velho Tch Tch Tô só uma f*** Tá cheio Fica ai Eles olhando a ele Ah vocês estão sem munição Não, ainda tenho Eu vou nascer em algum outro bandeiro lá. Muito de olho, velho. Tem nervo aqui da alfa mandando e xingando ali. Ali é o que tem. Caiu, caiu, caiu. Não, não, não. Tem um fora da um. Tem muito aqui, velho. Matou? Vamos tentar, mas os caras não estão de brincadeira não. Eu vou voltar pra cá, mas dá pra gente virar. Olha aí, já está travada a flag. Pegue, ó. Vou pegar, pode deixar, vou pegar. Imp, tu tá on ainda, Imp? Quem que tá na brava aqui, velho? Me deixa na Charlie então, Imp, tem como? Sou eu. Vai lá com os caras lá. Tem como deixar na Charlie lá? Vamos ver, né? Que lua, vem pro nasce comigo aí. Não dá não, mano. Outro aqui, aparenta. O fogo e tudo deles estão... Me dai, me dai. Repara aí, que lua. Não dá não. Não dá não. Não dá não. Não dá não. Bora, bora, bora. Só o tempo de tocar esse farm ou mim. Cademos um L deles? Não sei. Não dá não, velho. Tem um L, tem um K. Preciso de reparo pro meu veículo. Ah, tem três pantalheiros em cima, mandou. Atenção, o protetor do Chad está neutralizado. O Charlie tá vindo. Mas vai travar, ele sempre trava, velho. É foda. Vai, Brau, Brau. É, eu tô na escada aqui, eu riso, hein? Imp, já tô indo contigo aí, Imp. Já dei suicide, Charlie. Já dei suicide pra ir contigo. Vê, Charlie. Ele down, ele down. Boa. Alguém tenta já pegar um carrinho na base e Alpha. Tem muito bravo. Olha o Charlie aqui. Charlie. Fica Charlie. Charlie domination. Ele tá em cima do prédio, eu acho. Foi bem que podia arrumar. Tá em cima, tá em cima, tá de cima pulou. Eles caram de vinho, velho. Vamos lá, ela fica aqui no Charlie. Tem outros, Charlie. Aqui embaixo, hein? Não vi, viu? Ah, ele aí, ó. Top PC, top PC. Tem vários Charlie, vários Charlie. Top PC vindo no Charlie, ó. Deixa eu, falo. Não era aí. Meiros, mais seguidos. Só um momento aqui, por favor. É o que voa, que voa. Tem um ataque. Tem um ataque. Tentar mandar uma ATV nele. 25 te dano. Ele tá com proteção. Tá dando. Mais um Alpha aqui, galera. Mais um Alpha. Mais um Alpha. Veira essa Charlie. Veira essa Charlie. Não tem como virar Charlie. Tão matando Charlie. Peguei um. Vai dar um suporte a esse daí. Tem um corredor aí. Eu tô na Charlie ainda, gente. Fica aí, fica aí. Não sai daí, não. Faz uma pressãozinha aí também. Travou de novo. Não. Olha o L deles. Olha esses caminhos. Deixa eu ver alguma coisa aqui. Tem uma Tavis. Tem mais um. Tá olhando. Tem mais um. Tem mais um. Tem mais um. Tem mais um. Não sai de Charlie. Mantenha a gente, Charlie. Fica aí vocês. Tão vindo aqui. Tão vindo aqui. Atenção no sentido Alpha. Estação no top. Repara. Repara aqui. Já desci pra te reparar. Morrei. Segura, segura. Tá um. Mas tem um sucesso. Tem um sucesso. Pc, pc, pc. Tá bom. Tomei. 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 Morreu o Imbro. Tomei. Tomei. Acerta mais um que ele tá dando. Acertei. Pc down. Pc down. Pc down. Pc down. Caralho. Nem vi. Tem um cara com 10 de vida aí embaixo. Tem outro cara. Já tem outra pincelada na base, Thunder? Spawn lá. Bota pra Alpha. Bota pra Alpha que tem cara aí. Isso é horrível de gunner, velho. Alpha virando. Já tô indo pra Alpha já. Já tô Alpha. Vou tentar fazer um Pzinho lá. Mas o galera já tenta focar o Charlie aí, tio. Tenta botar mais um Charlie pra ver se vai virar. Nossa. Tô Alpha. Travou. Entrou 3 aqui e travou. Travou. Tem 2. Olha isso. Vai pra cima dele. Já vi, já vi. Baco não, baco não. Peguei um. Peguei outro. Boa Thunder. Tem mais, tem mais. Eu lembro que eu tinha visto 3. Tá travado, travou. Boa. Vai que a gente vira. 50 tickets, já é. AWS. Ele usa o AWS. L deles Alpha. Já ganhamos 50 tickets. Espotei Charlie. L down, L down. Fio da puta, toma. Boa Thunder. Segura Alpha aí que tem gente. Tem gente Alpha. Mata ele. Mata ele. Mata ele. Power gun. Power gun, power gun. Beleza, beleza, beleza. Te matou. Matou com o Power gun? Não, não. Tô fudeu. Gravou ele usando a Power gun? Tchallio. Tchallio foi lá na frente. Tchallio foi lá na frente. Tchallio foi lá na frente. Tem gente Alpha, galera. Entra aí, Tchallio. Entra aí, Tchallio. Entra aí, Tchallio. Eu vou te reparar um se der. Nasce mais um aqui. Repara aqui. Ajuda a reparar aquilo. O que? Ele volta. Tava me dando flag. Matou, Tchallio? Eu matei um. Tem mais dois aqui. Eu não estou ficar. Ralfei, um. Mas não matei. Saco. Tem dois, cara. Matou, Tchallio. Tem dois. Não, ainda Ralfei. Ralfei, Ralfei. Reparando. Mais um reparando tanto aqui, gente. Atrás, atrás carrinho, atrás. Bom carro bomba. Pô, os caras são o mito do carro bomba, velho. Tem um, tem um embaixo. Spawn na Alpha. Spawn na Alpha que a gente vira. Bora, Spawn na Alpha. Tchallio tá virando. Tchallio tá virando. Tchallio tá no code de novo. Tchallio tá no code de novo. Tchallio vai dar pra eles. Tchallio vai dar pra eles. Tchallio. Boa. Tchallio. Tchallio tem muito Alpha aqui. Tchallio tem uma Tchallio. Tchallio vem, Tchallio. Tchallio tem muito Alpha. Tchallio vem, Tchallio. Tchallio. Beleza. Tchallio, Tchallio. Acertei outra Tchallio na APC, hein? Dois Tchallio. Boa, tá voltando. Tchallio. Matei um. Tá, dá uma APC, dá um. Desculpe-me mais. Tchallio vindo aqui, cara. Tem dois. Tem três ou dois. Tem dois. Tchallio vindo aqui, velho. Atrás de mim, atrás de mim. Dois. Boa, tem outra, tem outra, subi mais cara, subi mais cara, pega, pega, é o ultimo, é o ultimo. Boa em pedra. Matei dois, tem mais? Tem mais, eu to vivo ainda. Tenta rever, tenta rever, ou então eu to vivo. Não dá, não dá, ele tá andando aqui. Segura, segura, nasci. Nasci, nasci, nasci. Ah, não, 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 não. Calma aí, calma aí, eu vou ficar aqui aqui, cara. O cara sai da palaço, sai da palaço, sai da palaço, sai da palaço. Peguei um, não travou ainda. Outro nas minhas costas que matou, dois nas minhas costas. Bom que não. Tá um, você tá um imp. Tava um imp, tá um imp. Peguei um. Tem outro, tem outro. Vou pular aí mesmo, imp. Alfa virando aí. Alfa virando sozinho aqui, mais um galera, mais um. Tô sozinho e tá virando. Ó, quem tiver morto aí, ó. Quem morrer aí vem aqui. Já tá muito cheio. Calma aí, acertou o TV, velho? Muda, 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 muda. Galera, eu tô virando. Aí, alfa já tá caindo. Aí, já virei alfa sozinho. Virei alfa sozinho. Agora tá voltando, tá voltando pra eles. A PC dele chegou aqui, tá vendo? Ou carrinho, não sei. É carrinho. Ah, tá minha boa. Caralho, maluquei de kill, velho. Virei. Vem aqui pra gente. Imp, se puder eu posso dar uma linha aqui, ó. Peguei um, voltando pra gente. Segura, segura. Ele pulou, ele pulou. Pode deixar, pode deixar, tá virando pra gente, GG. Não, não, não. Mais aqui, mais aqui. Vem, vem, Riri, vem. Já, 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 já. Peguei um, tem mais de um. Segura, segura. Peguei um, tem mais de um. Segura. Trancou, cara. Tem cara... Ah, tá minha banana em cima. Tem cara um, tem mais de um. Carro de espadada. Peguei um, tem mais de um. Segura mais um pouco, segura mais um pouco, galera. Peguei mais de um. Boa! Peguei um, peguei um. Só segurar, 7x. Vem, calma. Ah, já era. GG, já. GG pra gente. Não poderes virarem. Não poderes virarem. Agora flag, acabou. GG. Valeu. Tchau. 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 Tchau.